Olha que a gente me trata de lavar essa louça, Vici. Tu trata. Oxi, meu irmão, o sabão acabou. Ah, é? Mas você não faz farmácia? Tô pronto, agora trata de fazer o sabão. Hum, vamos lá, faça, não? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje o cenário está bem diferente, né? Porque eu estou no meu super laboratório, a cozinha na minha casa. Por que isso, querida? Eu vou ensinar você a fazer o sabão amarelo aí na sua casinha, tá? De boa, porque assim, né? Quando começa a crise, aí as mulheres começam a fazer as coisas tudo caseiras, né? Não faz coisa caseira, vira tudo artesã. Então pronto, querida. Vamos, eu vou te ajudar. Olha, primeiro é uma coisa bem simples. Eu vou falar cada coisa que você vai utilizar. O calor é muito grande. Claro que eu não vou usar o gelé, que eu também estou no laboratório, que é uma coisa da minha casa. Mas eu aconselho a você usar luvas, porque vai ser necessário só da cáutica, que é corrosivo, tá? E eu acho que eu mereço muito, mas muito like nesse vídeo. Por que assim, querida? Na minha casa, a gente não usa muito fritura, entendeu? Então, foi meio difícil usar, guardar óleo de fritura. O que eu pensei? Vou no restaurante. Vou no restaurante perguntar, né? O que é que eles fazem com os olhos dele. E pedir para o resto de óleo de fritura, pedir para que me dê um pouco. Aí o cara pega e me dá dois litros de óleo. Então, olha, eu vou fazer sabão até 2017, né? Então, gente, a quantidade que eu vou fazer, acho que só vai dar para uma barra. Você tenta fazer aí na casa de vocês e me fala se deu certo aí nos comentários, tá bom? Você vai precisar de 10 gramas de soda cáustica, 20 ml de água, 50 ml de óleo de fritura. Eu aconselho a você a pegar o óleo e filtrar, assim, para tirar aqueles resíduos de queimado e tal, se for o óleo da tua casa. O óleo que eu tenho aqui já está filtrado, mas eu utilizei um porno desse, deixei em cima do balde e fui depositando o óleo até que os resíduos não ficassem mais no óleo. Tá bom? Vamos embora. Ó, então depois que tu usa o pão, tu vai ter que jogar ele fora. Por isso que tem que ser um pão de prata parque ou um desse aqui que tu vai poder descartar, porque depois nós temos que ir para nada. E você falar que foi um pouquinho de bagunça. Oi, gente, então depois de 5 dias eu estou de volta para mostrar a vocês o resultado do sabão. Ficou assim, ó. Então significa, meu amor, que deu certo, eu fiz. Então vai dar certo também. Então é assim, no primeiro dia que eu fiz, o óleo que eu peguei, como eu já falei, foi de restaurante e tal, então era um óleo preto, muito escuro. E aí quando ficou pronto, tipo, estava mais passavão marrom do que amarelo. Mas se passaram 5 dias e ele ficou nessa cor aqui. E agora eu vou deixar mais uma semana para poder utilizar ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário se você quiser ainda aqui em casa. Me marca no Instagram, eu vou amar ver. Então se inscreve no canal. Um beijo e até mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri